Olá amigo, olá amiga do YouTube, tudo bem? Bem-vindo ao canal Frisa News com mais um vídeo explicativo do sorteio que deverá sair dia 20 ou dia 25. Vamos lá, código da 20, o cara só lê coisa boa. É analfabeto, mas só lê coisa boa. Bom pessoal, é o seguinte, eu quero fazer aqui. Ah, primeiramente, fala comigo, senão não vou fazer nada. Vamos aqui ao nosso fundo. O nosso fundo aqui é diferente dos outros vídeos, né? Aqui é aquele fundo colorido, com câmera, com não sei o quê, com quadrinho do YouTube, blá, blá, blá. Aqui é nossa parede, aqui é nosso fundo aqui. Panela velha, frigideira velha, uma rosa do deserto ali que não sei, acontece que não vai. Bom, aqui só fiz um rascunhinho, aqui é o seguinte pessoal, eu quero explicar para vocês como vai ser o sorteio. Eu pensei em fazer bolinha, né? Bolinha, mas bolinha não vai dar certo. Eu ia comprar o equipamento da bolinha e tal, cara. Do globinho lá com a bolinha. Mas não vai dar certo, por quê? Aqui, por exemplo, o Andrés Petsch. Por que Andrés Petsch? Até hoje não sei por que Andrés Petsch. Olha, ele colocou aqui o número 666. Ainda bem que ele não colocou 666, né? Porque aí seria o número do nosso inimigo lá. Tem a mesma coisa com a outra. É por isso que esse vídeo não vai. Tem outra aqui também do André Cupido. Ó, 7777. Aí vamos fazer aqui uma base. Suponhamos que eu tenha lá um globo com bolinhas, né? Então caiu o 7. Virei a bolinha e caiu o 7. Então, o André já não tem mais chance. Por quê? Só vai ter um 7. Eu, senão, vou encher a bolinha dele. Eu vou ter que pôr mil bolinhas lá no número 7, mil bolinhas no número 6. Caiu lá o meia, né? Caiu já o meia. O Andrés Petsch também já não vai ter mais chance. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer dessa seguinte forma. Cada comentário, lembrando que vai ser dia 20 ou 25 agora, mas eu vou fazer uma live, eu vou fazer uma live, vou fazer um vídeo explicando certinho o dia exato do sorteio que vai ser ao vivo e a cores. A imagem está péssima. Então vai ser assim. Eu vou colocar aqui meia, 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 meia. Correto? Correto. André. O cara já tem a letra ruim, né? E ainda fica a folha mexendo? Ah, eu não sei, mas é isso aí. André Petsch. Então aí eu vou pegar. Não tem ninguém que me segura o celular aqui. E eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Espera aí que eu já volto. Senão não vai dar certo. Vai ser assim, ó. Todos os comentários que o André fizer no canal, no vídeo, vai ter que ser com o mesmo número, tá, André? André, para poder dar oportunidade para todas as pessoas. Porque se você colocar aqui agora, André Petsch. E um outro número, aí não dá. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tirinha igual a essa aqui. É lógico que não vai ser assim, né? Vai ser cortadinha. Esse aqui é só um exemplo. Depois ela vai ser dobradinha, enroladinha. Parecendo um pãozinho. Vamos lá. Ei, mas esse cara gosta de embrumar nesses vídeos dele, né? Além do vídeo não valer nada, ele embruma. Aí ele vai, né? Vai ser assim, ó. Aí aqui vai ficar assim. Eu vou passar uma cola. Aqui eu vou passar uma cola e grudar aqui, ó. E jogar tudo em nenhum lugar. Em um pote. Aí na hora H lá eu vou sortear e abrir o ganhador. São três balancinhas e uma pedra. Ih, esqueci de pegar a pedra lá. Vou mostrar a pedra lá. Pera aí. Aqui, ó. Essa pedra aqui, ó. Então são quatro pessoas que serão sorteadas. Entendeu? Essa pedra aqui, ó. Ô, o Frisa, charlatão, safado. O que tem nessa pedra aí? Olha, eu ainda não cheguei a conclusão nenhuma. Para mim é ouro, porque ela passa eletricidade. A mica não passa. Mas eu guardei ela, tal. Essa pedra veio lá de Santa Catarina, né? Para mim é ouro. É uma peça para colecionador. Essa pedra vai estar no sorteio. Então vai ser três balancinhas. E esta pedra. Ela é amarelinha, tá, pessoal? Não dá para ver legal, né? No celular. Não dá para ver legal. Deixa eu dar um zoom aqui. Como é de praxe nesses vídeos, né? Olha aqui, ó. Ela é muito cheia mesmo de inclusões, né? Inclusões misteriosas aí que todo mundo diria que é ouro, né? Eu vou ficar meio lá, meio cá. Ainda teria que fazer vários testes. Mas eu não vou fazer, não. Eu prefiro passar ela assim. Então lembrando, nunca repita, nunca. Ela sempre repita o mesmo número do comentário. Eu já vou pegar desse vídeo anterior aí, a esse. Vou marcar todos os números. E ali sim. Depois de marcar todos os números. Todos os comentários das pessoas vão ser o mesmo número. Para que isso? Para que todos tenham a oportunidade de ganhar. Se bem que não é uma coisa assim também. E dizer, nossa, mas o cara foi um sorteio sensacional. Mas, enfim, né? Decoração. Eu acho que ele sairia dia 20 ou 25. O sorteio. Mas isso aí vai ter vídeo ainda antes disso. E vai ser o vídeo, vai ser ao vivo, né? Não há live. Não vai ser assim, né? Não vai ser um vídeo. Senão, dá para fazer chuncho, né? E esse não é o intuito nosso. Nosso intuito é realmente sortear as pessoas. E lá para o dia 30. Esse mês tem 30. Tem, né? Talvez possa sair aí já o detector. Aí já é outro sorteio. Talvez seja da mesma forma. Porque eu não tenho computador para fazer de outra maneira. Eu poderia usá-la o Fernando Prospecção Filhos do Garimpo. Mas aí eu teria que ter lá. Tal, aquela coisa toda, né? Então, não sei como é que ficaria. Mas esse vai ser feito assim, tá bom, pessoal? Então, eu quero mandar um abraço a todos os inscritos. Muito obrigado a todos os inscritos. Deus abençoe imensamente cada um. E não se esqueçam, fala comigo. Então, todo comentário, a partir de hoje, tem que ser com o mesmo número. Nunca mude o seu número. Se você não marcou aí, ferrou. Porque eu marquei aqui. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado mesmo de coração a todos os inscritos. As visualizações. E fala comigo. Tudo bom? Tchau, tchau!